Novinha safada Quer sentar pros cria no prantão de madrugada Novinha safada Quer me dar no baile porque me viu de brocada Novinha safada Quer sentar pros cria no prantão de madrugada Novinha safada Quer me dar no baile porque me viu de brocada Vai tarrando na groc, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai tarrando na groc, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai setar na gloc, vai setar na gloc, vai setar na gloc Completão adaptado Vai setar na gloc, vai setar na gloc Que completa o adaptado Hoje fode com vapor, com gerente e com soldado Hoje fode com vapor, com gerente e com soldado Novinha safada Quer sentar pros cria no prantão de madrugada Novinha safada Quer me dar no baile porque me viu de brocada Novinha safada Quer sentar pros cria no prantão de madrugada Novinha safada Quer me dar no baile porque me viu de brocada Vai tarrando na gloc, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai tarrando na groc, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai setar na gloc, vai setar na gloc Completão adaptado Vai setar na gloc Vai setar na gloc cinematográfico Vai setar na gloc Completão adaptado Vai Longe fode com vapor, com gerente e com soldado Longe fode com vapor, com gerente e com soldado Transcrição e Legendas Pedro Negri